Agora sim, vamos para a nossa segunda convidada do dia, que já está aqui comigo, Apostos, a fotógrafa Luana Francis. Quem é de Três Lagos, que não conhece Luana Francis, pelo amor de Deus? Luana, muito boa tarde, seja bem-vinda lá, casa é sua, é um prazer te receber. Obrigada, satisfação é minha, estarei aqui com você. Hoje, o nosso bate-papo de cunho social. Eu falei no começo do programa que hoje é o Dia Nacional das Artes e tem tudo a ver com o nosso assunto. Tem mesmo, porque além de ser fotógrafa, que está mergulhada no mundo das artes, a gente vai falar de uma exposição fotográfica em prol do projeto social Gratos ONG. Por favor, faça as honras, explique para a gente o que é o projeto, a ONG, a exposição que está em sua segunda edição. Boa tarde mais uma vez. Obrigada. Bom, a Gratos é uma reunião de alguns amigos que decidiram colaborar com essa ideia da gente promover uma... fazer projetos para estar em prol de grupos em vulnerabilidade, grupos que não estão assistidos. Então, a gente pretende fazer vários projetos para dar assistência para essas pessoas, esses grupos de pessoas em vulnerabilidade. E nós fizemos já uma edição da Gastroarte, que aconteceu no meu estúdio há dois anos atrás. E essa edição nós fizemos uma exposição que chamava O Despertar. Eram 12 telas e essas telas foram vendidas para algumas mulheres. Um evento foi feito para mulheres, para algumas mulheres. E esse valor foi revertido para um projeto aqui de Três Lagoas, que é o projeto Acandeia. E agora nós revitalizamos esse Gastroarte. Vamos fazer uma segunda edição. Só que agora chama Gastroarte Edição Ikunda. Ikunda é o nome de um orfanato. Eu estive na Tanzânia, na África, de junho para julho. E eu conheci esse orfanato, visitei esse orfanato. E abracei a causa de ajudá-los, porque eles estão numa situação muito, muito, muito triste. Por conta não só da pobreza do país, que a Tanzânia é um dos países mais pobres do mundo, mas também por conta da pandemia. E eles estão com... Estruturalmente, eles são assim... É bem triste para eles lá, estruturalmente. A questão do... Eles não têm cama, eles não têm mobília, falta brinquedo, falta uma cozinha adequada, saneamento mesmo, água encanada. Enfim, é uma situação bem diferente da nossa. E aí eu abracei a causa e junto comigo, essas pessoas da Gratos abraçaram a causa também. Posso falar às pessoas que estão envolvidas, por favor? Quero agradecer, então... Qual câmera eu olho? Tu perdi. Você é essa. Aqui? Quero agradecer a Mayara Beatriz, quero agradecer ao Léo e a Flavinha do Beer Pros. Quero agradecer também a Elzinha e o Júnior. Quero agradecer ao Rômulo e quero agradecer a Suzy e a Vandressa, que abraçaram a causa da Gratos e estão me dando a maior força, porque eu sou de humanas, né? Eu sou da arte. Então, assim, eu preciso muito da ajuda deles para organizar o evento, para a parte burocrática, então para a gente estruturar a ONG, né? De uma maneira que fique realmente burocraticamente correta. Enfim, para tudo isso, eu estou precisando muito da ajuda deles. E não só da ajuda deles, também várias empresas, junto com a Gratos, estão fazendo a doação durante essa semana de R$1,00 da venda, né? E algumas empresas já participaram, outras vão participar na semana que vem. E amanhã, posso já falar do evento? Já falo tudo? Você está toda ansiosa hoje. Posso já falar? Vamos falar para o evento. Segunda edição. Isso. Então, amanhã, o evento vai acontecer na Elzinho Garfo, né? A partir das 16 horas, é a abertura da exposição. A exposição, ela vai durar, ela vai ficar durante sete dias lá na Elzinha, né? Então, nós vamos deixar uma semana lá. Se a pessoa não puder ir amanhã, ela pode ir no sábado, domingo, na segunda, qualquer dia ir lá. As telas que estarão expostas lá, elas... Você pode fazer uma encomenda de uma tela grande, ou comprar uma foto menor, né? Que tem um valor mais acessível para qualquer pessoa que queira ajudar. E são 27 fotos e aí a gente vai ter as fotos menores lá para fazer a venda. E eu quero convidar todo mundo para ir lá e conhecer um pouquinho dessas fotos, dessa expedição que eu fiz pela África. Você espera arrecadar quanto? A gente tem a intenção de arrecadar cerca de 15 mil reais. Em prol de quantas crianças, de quantas famílias que a gente está falando? São 30 crianças que moram nesse orfanato e hoje a gente precisa fazer uma reestruturação para comprar as camas, senão elas vão ter... O governo vai tirá-las de lá por conta do Covid. Maravilha. Estamos com você nessa. Ah, eu agradeço. Quero muito dar uma passada, né, Elzinho Garfo? Já aproveitar, comer um croissant maravilhoso. Muito maravilhoso. E prestigiar o seu trabalho, que eu sou fã, você sabe, já de longa data. E por que não ajudar também, né? Então, vamos estender o convite para o pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando pela TVC, pelas redes sociais, a partir das 4 da tarde de amanhã, segunda edição da exposição fotográfica da Luana Francis, vai ser, né, Elzinho Garfo, por uma semana. Por uma semana. Se não puder, amanhã tem um final de semana e vamos ajudar, né, Luana? Vamos ajudar, por favor. Todo mundo em prol dessa turminha. É, convido todos vocês a estarem lá. E estaremos. Luana, obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer te receber, a casa é sua sempre. Obrigada.